E depois da morte de uma mulher de 39 anos na MG20, a polícia militar fez hoje uma blitz lá na rodovia. O carro em que ela estava bateu numa carreta parada no acostamento. Vários caminhões têm usado o espaço de forma irregular. Após o jornalismo da Bande Minas denunciar estacionamento irregular no acostamento da MG020, entre Belo Horizonte e Santa Luzia, a polícia militar rodoviária intensificou a fiscalização. Vários caminhões estariam usando o acostamento da via como estacionamento para entrega de minério. Uma prática perigosa para os condutores que trafegam no local. Uma mulher de 39 anos morreu na semana passada após bater o carro na traseira de uma carreta. De acordo com a polícia militar rodoviária, só na última sexta-feira, sete caminhoneiros foram multados por estacionarem no acostamento. O acostamento não é um local de estacionamento. O acostamento é simplesmente para verificar alguma situação que seja rápida. Não é para estacionar. Então os caminhões também, o acostamento, ele tem uma dimensão pequena. E os caminhões são grandes, então sempre fica uma parte, principalmente da traseira do caminhão, para fora na pista de enrolamento. Então isso acontece, tem acontecido alguns acidentes. Em nota, a VLI, administradora do Terminal Integrador Santa Luzia, esclarece que possui um aplicativo que permite que o fluxo de caminhões no local funcione de forma organizada e sem filas. Os motoristas ouvidos pelo jornalismo da Band afirmam que ficam até três horas depois do horário marcado pelo aplicativo, esperando para descarregar.